Gravando, Guilherme. Pessoal, a gente vai falar sobre imigração. Recentemente a gente teve um primo nosso que imigrou para o Canadá, teve a imigração aprovada. E detalhe, ele imigrou para o Canadá sem nunca ter vindo para o Canadá. Ele contactou a gente no final do ano passado, a gente passou o site da imigração canadense, mostrou para ele como que ele faz a análise dos pontos, quantos pontos, quantos pontos eu tenho. Ele foi atrás da papelada, aplicou para a imigração, no começo desse ano ele nos mandou uma mensagem dizendo, ó, tive a imigração aprovada, estava na nota de corte. E olha que interessante, o nosso primo nunca veio para o Canadá e está imigrando agora para o Canadá. Mais interessante do que isso. Pessoal, na área VIP a gente tem o Hall da Fama, que a gente coleciona os casos de sucesso relacionados à aplicação de imigração, aprovação de imigração para o Canadá. Sabe o que é interessante? A gente vem há várias semanas analisando esses dados e sabe o que mais nos chamou a atenção? Pelo menos 60% das pessoas tiveram a imigração aprovada do Brasil, assim como o nosso primo. Inclusive, Guilherme, até a gente está gravando um workshop sobre isso, sobre esse relatório, essa pesquisa que a gente fez com os assinantes VIPs. A gente está gravando um workshop como sair do Brasil, que vai ao ar no dia 4 de junho. Então você precisa estar cadastrado em planocanadá.com. Esse workshop não vai estar disponível aqui no YouTube, então você precisa estar cadastrado, cadastrado em planocanadá.com, que a gente vai enviar para você o link do workshop gratuito. São três partes, uma delas é essa análise que a gente faz sobre a imigração, sobre os 50 casos de imigração que a gente teve, os últimos 50. É, os últimos 50 casos de imigração na área VIP. E o que nos saltou aos olhos foi isso, 60%, pessoal, 60% das pessoas imigraram do Brasil. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui, Caio. Vamos falar sobre o dinamismo da imigração canadense. Pessoal, a imigração canadense é dinâmica. Vou até fazer um movimento de dinamismo. Vou até fazer um movimento de dinamismo. As regras mudam, os requerimentos mudam e detalhe, a imigração tem uma relação com a economia canadense. Porque uma boa parte da imigração canadense é a imigração chamada econômica. É baseada na economia, baseada em oferta de trabalho. Então quando a economia do Canadá está em alta, a imigração também está em alta. E junto nisso, aqui no Canadá as províncias têm autonomia de ter seus próprios programas de imigração. Então não é só essa economia geral no Canadá, mas também a economia da província. Cada província tem seu próprio processo de imigração. Então você imagina, você tem o Canadá, tem uma economia dinâmica, que eles têm os processos federais de imigração, e para cada província você ainda dá o poder delas, de acordo com a economia delas, de ter seus próprios processos de imigração. É uma coisa bem dinâmica. Não tem como você esperar que seja algo estático, que seja algo estável, que vai estar sempre, as regras vão estar na pedra, e basta você seguir aquelas regras. Que não vai mudar, né? Pessoal, quando eu emigrei para o Canadá, vamos colocar que foi na geração anterior, uma década para trás. Quando eu apliquei para a imigração, pessoal, a grande maioria dos brasileiros que estavam imigrando para o Canadá, eles estavam imigrando como? Do Brasil, ou imigrando para a província de Quebec também do Brasil. Já saía do Brasil com o visto de residente permanente. Eu estava aqui no Canadá, mas eu imigrei do sistema do Brasil. Eu mandei minha imigração para o Brasil. E veja só que interessante. O Guilherme estava aqui no Canadá, ele estava fazendo college no Canadá, fazendo faculdade aqui. Mais ou menos, faltava em umas aulas. Mais ou menos, tá? Eu faltava em umas aulas. Imagina só, ele estava aqui, fazendo faculdade, e ele não ganhava nenhum ponto extra por estar aqui já. Então, vou supor... Era um pouquinho, assim, era um pouquinho, que não fazia diferença. Não fazia diferença nenhuma. Então, você pega uma pessoa que tinha o mesmo perfil do Guilherme profissional, que estava no Brasil, que nunca viajou para fora do Brasil. Aquela pessoa tinha a mesma condição de imigrar que o Guilherme tinha estando aqui, morando aqui. Praticamente a mesma. E já ter vindo para cá, já, turismo. Ou seja, olha só que loucura que era. Então, olha só. A gente teve essa curva, as pessoas imigrando no Brasil. Aí entrou o express entry. E aí o que aconteceu, pessoal? Teve uma recessão econômica, como toda a economia do mundo na história da humanidade tem, que a economia também faz assim, vai para cima, vai para baixo. Só do Brasil que vai só para baixo. Brincadeira. Tem as eleições aqui, os governos, tudo. Então, é normal isso. Então, o que aconteceu? Quando entrou o express entry, a nota de corte começou alta. E as pessoas viram que a maior chance era, não, eu vou para o Canadá, vou fazer faculdade no Canadá. Até os primeiros dados com relação aos presentes mostravam que as pessoas estavam mais aqui no Canadá. E aí agora a gente está vendo o quê? Pessoal, quem acompanha a nota de corte, dá uma olhada. Entra no site de imigração, a nota de corte está baixa. Por que a gente diz que está baixa? Porque tem bastante gente imigrando do Brasil sem nunca ter vindo para o Canadá. Sem nunca ter feito uma faculdade aqui no Canadá. Sem nunca ter tido uma oferta de trabalho no Canadá. É óbvio que a gente não está dizendo que você também se enquadra nisso. O que a gente está dizendo é que a imigração, se a gente colocar curva, eu diria que a imigração está voltando, está num perfil parecido de quando eu imigrei. Agora, por que a nota do ex-presidente começou bem alta? Porque o governo, o que ele queria? Vendo aquele cenário que tinha na época que o Guilherme imigrou no processo federal, na época que eu imigrei também, o governo sentiu que, não, peraí, as pessoas que estão no Canadá, elas precisam ter algo mais. A gente precisa dar alguma coisa diferente. A pessoa que tem um emprego aqui, ela tem que ter algo diferente. Ela tem que estar bem mais do que uma pessoa que nunca sequer colocou o pé no Canadá. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram um sistema de pontuação que realmente dava bastante ponto para quem tinha oferta de emprego. Realmente, a pessoa que estava aqui, o único erro é que não dava ponto para quem fazia faculdade. Mas daí, já resolveram isso. Aí, o que aconteceu? Depois do passado um ano, um ano e meio, eles analisaram os dados. Vamos ver, então, se o que a gente fez... Está funcionando. Está funcionando. E o que aconteceu? Não funcionou muito bem. Porque a maior parte das pessoas que estavam imigrando com aquela pontuação de oferta de trabalho eram pessoas que trabalhavam na parte de comida, turismo, gastronomia, turismo. Ou seja, eles não estavam conseguindo trazer aquelas pessoas... Outros perfis. Outros perfis. Outros perfis de outros... Aqui eles chamam de NOCs, categoria, vamos por gerentes. O pessoal é uma qualificação diferente. Eles não conseguiram. Então, o que eles fizeram? Tiraram aquela famosa 600 pontos. E falaram assim, vamos mudar, vamos dar 50 pontos e tal. E agora? A gente não sabe ainda qual vai ser a próxima geração. Então, qual é o momento atual? O momento atual é extremamente favorável. Não é à toa que 60% das pessoas estão... Aí, desses últimos 50 casos, imigraram ao Brasil. Lógico que a gente ainda tem aquele reflexo, porque a gente tem muito assinante VIP aqui no Canadá fazendo faculdade. Que já veio antes dessa... Que já veio antes, veio naquela época dos 600 pontos e tal. Então, a pessoa veio pra cá. Então, a gente tem muito assinante VIP aqui que vai ter um delay no efeito dessas pessoas. Mas tem muita gente imigrando do Brasil. Então, a gente ainda está com a pontuação baixa. Pode ver, a pontuação está baixa. Os convites 3.500. Batendo sempre nos 3.500. Vai ter um milhão de imigrantes até 2020. Vai ter um milhão de imigrantes. Agora, isso não significa que... Vai continuar assim. Exatamente. Não significa que essa pontuação que está agora aí na superpresentação vai continuar do jeito que está. Pode ser que daqui, sei lá, daqui seis meses, daqui um mês, eles faziam. Vamos adicionar dez pontos pra isso. Vamos tirar dez pontos daqui. Vamos melhorar essa pontuação aqui. Entre outro governo, por exemplo. Vai ter eleição ano que vem. Vai ter eleição. Entendeu? Então, o que a gente quer dizer com isso? A imigração vai estar sempre... Sempre vai alterar. Vai ser dinâmico. Vai ter essa variação. Você precisa ter esse dinamismo no plano Canadá. Você não pode querer que tudo fique estático. Você tem que estar sempre ligado e ligada naquilo que pode estar acontecendo. E estar preparado com planos A, B, C e planos de contingência. Pra que se alguma coisa mudar, o que você vai fazer? Caio, se eu estivesse do Brasil hoje querendo vir pro Canadá, a primeira coisa que eu faria é a mesma coisa que o nosso primo fez. Eu iria verificar, porque qualquer pessoa pode entrar no site da imigração, estudar e verificar se tem condições de migrar do Brasil. Verificar a sua pontuação. Essa seria a primeira coisa que eu faria. Agora, levando em consideração essa dinamismo que a imigração muda a todo instante, se você quer ir, pessoal, se você quer multiplicar suas ações, se você quer dar o seu melhor, dar o máximo, você pode fazer isso e ir ao paralelo e falar assim, eu já estou indo pro Canadá fazer uma faculdade. Sim. Ué, eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou fazer o máximo. Qual que é o máximo? Vou tentar imigrar do Brasil e ao mesmo tempo estou indo fazer uma faculdade no Canadá. Se eu quisesse realmente sair do Brasil e terem em vista exatamente isso que a gente está comentando nesse vídeo, a imigração varia e você tem que colocar que essa dinamismo faz parte do sistema de imigração canadense. Sempre vai ser assim. Às vezes não é o momento, às vezes não é que negócio, tem gente que fala assim, não, o Canadá fechou, eu vi essa nova mudança, fechou as portas. Não, eles têm que fazer uma mudança, às vezes esperar um ano, ver o resultado e depois falar assim, ó, aqui a gente precisa ajustar. Porque essas mudanças de imigração, eles precisam ver isso na prática, realmente o que está acontecendo. Quando teve a entrada da X-Present, eles estavam esperando uma coisa e foi outra. Foi outra. Entendeu? Mas assim, em linhas gerais, a imigração está no momento, um dos melhores momentos que a gente já viu. Se você, pessoal, pega o gráfico de número de imigrantes por ano no Canadá, é assim, ó, o negócio faz assim, ó, é a subida com o que é a subida da Tamoios. Quem mora em São Paulo sabe, a subida da Tamoios, está lá em cima a imigração canadense, em termos de volume. Nunca tanta gente migou para o Canadá e com esse detalhe. A gente está vendo, a gente está vendo isso, a gente acompanha casos de sucesso diariamente e a gente está vendo isso. Muitas pessoas estão conseguindo, por mérito delas, por perfil, é, por rapidez, por mérito delas, por perfil adequado, dentro dos requerimentos atuais da imigração, imigrar do Brasil. Sim. É um momento muito bom que a gente está passando da imigração, em termos até de, a parte de documentação, né? Até essa facilidade que você tem hoje em dia. Online, né? Tudo online, você vai lá, você calcula, para quem está chegando nesse assunto agora, o site oficial, cic.gc.ca, tem uma calculadora que você pode calcular quantos pontos. Na minha época eu não tinha isso, viu, cara? Não tinha isso. Era um papelzinho, você acessava e você pegava a calculadora. Você vai lá, você calcula, é, e, nossa, e daí tem as notas, você já sabe a nota de corte, você já sabe mais ou menos onde que você está, o que que você precisa melhorar, onde que você pode ter mais pontos, onde que você pode dar uma corrida agora no Brasil, talvez se você vai precisar pensar no plano B, de vir fazer uma faculdade, ou tentar um emprego. Então, hoje em dia, está muito mais fácil o acesso. Eu desacostumei com mosquito. Mosquito, né? Pessoal, a gente desacostumou com mosquito aqui. Ele fica seis meses sem mosquito. Eu vou ficar com o para-brisa, ó, estou falando, eu vou ficar com o para-brisa. Pode ficar, Caio? Atrapalha na dinamismo do vídeo? Não atrapalha, não atrapalha nem um pouco. Então, pessoal, esse vídeo a gente está gravando no meio de maio de 2018. Se você está assistindo isso em 2019, talvez a curva esteja aqui, talvez esteja assim, talvez esteja assim, mas esse dinamismo nunca vai mudar. Exatamente. Então é isso, pessoal. Vamos ligar o para-brisa? Eu ligo para você também, Caio. Então, obrigado. É o meu recado final. É o meu recado final. É planocanadar.com para você assistir o workshop inédito que em breve, no dia 4, e também... Ah, e um detalhe também, dia 11 tem abertura de inscrições da área VIP. 11 de junho, um dia antes do dia dos namorados. Exatamente. Então, um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.